Olá galera do canal Musical Charm XP Hoje estou trazendo aqui a participação da Jacqueline Tauânimo Com a minha música Doce Magia, com o arranjo dela no violão Espero que vocês gostem aí É isso aí, vamos nessa? Música Que brilhou dentro de mim Como um raio de vida Que brilhou dentro de nós Como doce magia Paro pra você, vejo algo especial Não sei muito bem, tudo é muito natural Seu beijo, seu toque, seu olhar Seu beijo, seu toque, seu olhar Se eu nunca não existir E o sol não mais me esquenta Como posso me perder Nessa triste ilusão Irei ver então Que nada foi bom Algo pode acontecer Quando olho pra você Quando olho pra você Irei ver então Tudo é muito natural Seu beijo, seu toque, seu olhar Seu beijo, seu toque, seu olhar Seu beijo, seu toque, seu olhar Seu olhar Seu beijo, seu toque, seu olhar É isso aí É isso aí galerinha